Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou pro povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Tchau, tchau, tchau Música Então, olha o infinito, não veja a fim Eles têm medo de mim, isso é certo Mas o pequeno vem, o pequeno tembler O pequeno vem para tudo validar Quando eu estou chegando, o pequeno se perguntou o que aconteceu Tanto o pequeno tem muita inspiração para me derrachar Faz o pequeno para dançar Faz o pequeno para ir para morrer Tiago, eu não vou dançar Eu quero milions de euros, milhões de vies, eu quero isso Vacances à Monaco, DJ Drogba, te ouça? Samuel e Tora, nós estamos do mundo para venire danser Judá, o pequeno tembo de se apreter quando vai achear Praka da praka da praka, troco-toco, ela não vai ter autorizado E aí Eles têm medo de mim, isso é certo Quando os pequenos trembrem Os pequenos vêm para tudo chegar Fim do cabara Quando eu estou chegando os pequenos se perguntam o que aconteceu Tanto os pequenos tem muita inspiração para me encher Vem no pôde para dançar Vem no pôde para ir para ir Vem no pôde para dançar Os pequenos matemática Os pequenos matemática Os pequenos matemática O pro Timé, o freeman Capitãe Yannoujo, o rei Salomon Mougoupan, o accident Asos Barbus Mikey de Paris David Bocchene Fabavix Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Demasiado tarde